A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Chico. 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 Eu não vou lá. Enchi, vejo que ela sai, sai. Nga, favo. Na vena, aiwa. Io, aiwa. Veo que ela sai, sai. Io, ngafamo. Aiwa. Io, ngafamo. Io. Ambetage loque. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Chica? Madara? Chica? Madara? Baia bala Na venga Agua Shhh Agua 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 Jumash Chur Dent Chuta Chuu Chut Tchau. 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 Cidum ziála. Chica. Matara. A CIDADE NO BRASIL 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 Na bem. Eu. Vai a bela. Eu. Gáfamo. Na bem, na. Veo que é a Salsa. Gáfamo. Ai, wa. Eu. Eu. Gáfamo. 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 Vai a bela. Na bem. Ai, wa. Vai a bela. Eu. Eu. Vai a bela. E o que é? Eu. Não. O que é isso? 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 O que é isso?